Raimundo, eu tô começando a ficar preocupado, viu? Porque dois seguintes e agora o terceiro, Raimundo. Pois é, o mês de junho tá... Tá escuro, tá pesado pra aviação no espaço aéreo de Teresina. Pois é, esse fato aconteceu hoje pela manhã, por volta de nove horas, segundo informações que tivemos lá de testemunhas da região. Então, olha só, essas imagens que vocês veem, é a imagem da aeronave, isso aí é uma área de canavial. O piloto, numa conversa com a torre de controle, ele avisa que a aeronave teve problemas no motor, ele estava com problemas no motor, e ia fazer, tentar pousar numa estrada rural, próximo de onde ele estava, e foi exatamente o que ele fez. Essa estradinha aí é dentro de uma área de canavial, de uma empresa, de uma usina, que tem ali no município entre União e Teresina. E depois dele sentir esse problema, ele direcionou o avião, viu essa estrada e fez esse pouso forçado. Nós conversamos com o morador lá da região, ele nos contou que ouviu o momento em que o avião passou, ouviu um barulho estranho no motor da aeronave, segundo ele a aeronave já estava baixa, e logo em seguida ele escutou aquele barulho meio que quebrando, ou seja, já era o momento em que o avião tentava aterrissar na estradinha de terra, e já estava aí se deslocando em direção ao canavial. Pela posição que o avião está, dá para perceber que ele meio que rodou na estrada e foi parar aí já dentro do canavial. Nós observamos lá, está coberto, foi coberto pelos moradores locais, mas a gente levantou um pouco a lona e percebeu que o trem de pouso do avião está todo destruído, a parte da frente também foi muito danificada, as hélices foram todas destruídas, mas o que é importante é que os dois ocupantes da aeronave, o piloto e o copiloto, saíram bem quando o morador disse que chegou lá, eles já estavam saindo do avião, felizmente os dois ilesos, apenas com pequenos arranhões nos braços, segundo o depoimento lá do senhor que conversou com a gente, o senhor Sebastião Pereira, que é um lavrador morador lá da região, então eles saíram da aeronave, queriam pedir ajuda para alguém lá para ver a situação, ele se dirigiu com os dois até uma casa onde tinha sistema de internet, depois chegou uma equipe lá da própria empresa responsável pela aeronave, fez o resgate das duas pessoas e o avião foi deixado lá. Depois apareceu uma equipe da Polícia Militar de União, fez uma vistoria no local e até o momento a aeronave continua lá, sendo de certa forma vigiada pelo pessoal lá da região onde houve esse pouso forçado. Inclusive a gente tem uma conversa do piloto com a torre, comunicando, pedindo socorro, pedindo para uma equipe de socorro se dirigir até essa estrada, onde ele ia tentar fazer esse pouso de emergência, o pouso aconteceu, felizmente ficou tudo bem. Agora o que chama a atenção é exatamente isso que você colocou no início, é o terceiro acidente com monomotores no município de Terezina, apenas no mês de julho. Só para a gente relembrar, no dia 12 de junho, uma manhã de domingo, um monomotor teve problemas de motor, ele estava passando por Terezina, e aí teve problemas mecânicos, problemas no motor, o piloto fez a opção de fazer um pouso forçado ali na zona norte da cidade, o avião foi parar na margem de Ualagô, ali no bairro Mafrense, 24 horas depois tivemos um outro pouso forçado, desta vez dentro de um campo de futebol ali no bairro Memorário, ali na região norte, próximo do aeroporto, essa aeronave tinha acabado de decolar do aeroporto de Terezina, tinha feito uma parada para abastecimento, iria seguir para a cidade de Araguaína, no estado do Tocantins, mas poucos minutos depois de levantar a voo, o avião teve problemas, ele teve que fazer um pouso forçado e caiu lá nesse campo de futebol. Foi, inclusive, muito, teve uma repercussão muito grande nesse pouso forçado, exatamente a questão da capacidade do piloto de conseguir colocar aquele avião dentro daquele campo de futebol, que não é tão grande, é um espaço pequeno, com ele estavam a esposa, a sogra, três filhas, felizmente todos saíram bem. E como saíram-se bem todos os outros ocupantes desses três aviões que caíram em Terezina? Felizmente não tivemos situações graves nesses três eventos, mas é algo preocupante, essa quantidade de aviões, três aviões apresentando problemas mecânicos no espaço de tempo, de apenas de pouco mais de 15 dias, porque o último acidente tinha acontecido 15 dias atrás e o outro 24 horas antes. Ou seja, é preocupante, mas se tem que realmente agradecer por todos os ocupantes desses aviões estarem bem, ninguém ter se ferido gravemente, Douglas. Obrigado, Raimundo, pelas informações, bom descanso, até amanhã. Até amanhã.